Mas olha, na Blue Shark você encontra tudo pra você entrar no clima em todos os bailes, inclusive nesse sábado. Vou pedir então pro nosso primeiro modelo entrar pra já trazer o clássico do baile do pirata, né? Vermelho e preto. Aí vão me dizer, ah, mas eu vou de rubro negro. Não tem problema, gente, pra entrar no clima mesmo, até mesmo porque uma camiseta polo como essa preta, básica, você não vai usar ela somente na prévia do iate, você vai poder usar ela em outras e outras baladas das mais diversas formas. Pode jogar com uma bermuda como essa, olha só, a bermuda tá lindona de viver, tem esse corte de alfaiataria no bolso, bolso faca, né? Fica super estiloso, fica, digamos assim, num perfil moderno, mais clássico, mais classudo, não é? Meio que mauricinho, assim, olha só que bacana. E para os pés também, sem abrir mão do conforto, mas incluindo aí o estilo, é a opção do sapatênis, que vem com detalhezinho ali de vermelho no acabamento, opção desse aí off-white, que eu achei muito lindo e que o homem também já pode aí colocar na sua composição de look, colocar aí no seu guarda-roupa, tá certo? Como o Benário tava falando aqui, você também pode incrementar esse jogo aí do baile do pirata, dessas cores, com toque de branco, tá? E aí, por isso que eu vou pedir para o nosso próximo modelo entrar, para que a gente já possa mostrar para você uma outra opção na hora de você fazer essa brincadeira. Eu amei essa estampa, porque a estampa, ela é muito moderna, vem com o tema de Nova York, New York City, olha só que internacional, tá vendo? Mas, paralelo a isso, já vem com as cores do próprio baile, aí ficou o máximo, gente, aí simplificou tudo. Você pode jogar com uma bermuda, para dar uma quebrada, uma bermuda branca, como você tá vendo aqui, você pode jogar também com uma jeans, enfim. Mas, aí, já fica uma dica, por quê? Uma bermuda branca, ela é muito coringa no guarda-roupa do homem moderno, Você vai poder jogar ela com todas as suas camisetas do seu guarda-roupa. Fica muito bacana. E para os pés, tá aqui, sapatê em espreto, olha aí. Também já pode ser um investimento para o ano todo, porque sapatê em espreto também é coringa. Sempre na moda. Sempre em alta, sempre na moda, tá bom? Tá certo? E, olha, gente, lembrando que a Blue Shark tem três endereços onde você pode ir para desfrutar das opções que você encontra para o guarda-roupa masculino e também, né, para você fazer escolhas, para você presentear, para você produzir teu namorado. Então, você dá aquela dica básica. Dá uma passadinha nos endereços, tem no centro da Rua Pérez Pacheco, tá bom? Esquina com Davi Caldas. Tem na Dom Severino, namorada do sol. E tem também no Shopping Bill Portinho, ouça e usa Blue Shark. Olha aqui, mais uma opção na linha básica, tá vendo? Você vê aí a opção da camiseta básica, que você vai poder usar bastante durante todo o carnaval. Isso aí, se você for viajar para o carnaval, vai na tua mala e você... Uma camiseta básica, o nome já está dizendo. A básica vai com tudo, tá? Opção aí da bermuda preta. Aí a gente já fez uma inversão, não foi isso? Opção da bermuda preta, que eu achei muito linda. Eu adoro essas bermudas e compro bastante para uma pessoa ali, sabe? Não, gente, porque fala sério. A gente se produz toda pensando no look desde a semana passada. Aí o namorado, o noivo, o marido vem. Todos colhambados. Ô, Miguelzinho, mas me dá uma raiva. Aí eu vou lá e compro tudo. Aí é bom, porque na Blue Shark tem de tudo, né, gente? Eu adoro, porque já facilita. E vai bonito, né? Pelo amor de Deus. E para você que quer arrumar aquela gata, não adianta ir com o look do baile passado, tá? Tua foto ainda está na clip. Então, se ela der um busca... Ela encontra. Ou na retrospectiva de 2015, ela vai encontrar, tá? Bom, e tem mais uma opção de look. Esse aqui que a gente vai mostrar agora para vocês, é aquele que vai, tipo, chamar atenção, né? E eu achei o mais criativo, eu achei o mais legal, o mais estiloso de todos. Olha só que camiseta linda, gente! Ela já vem bem nessa pegada do pirata, né? Aí são âncoras, não é isso? Isso. São âncoras P e B, preto e branco. Com essa estampa bem minudinha, minúscula. Que dá esse efeito, né, meio geométrico na camiseta. Ó, isso, foca bem. São setas que se misturam com âncoras, que formam setas. E eu achei o máximo. Tem a opção também ali dos colares, né? Tem colar aí dentro, né? Da sua camisa, tá com colada a Blue Shark também. Mostra, pode tirar, sem problema. Mostra, pronto, ó. Você pode jogar também um acessóriozinho como esse, que vem com a peninha, que remete também a essa história da época dos piratas e tal. Com esses pingentes bem legais. Opção da bermuda. Olha aqui quantos looks que você pode fazer com a bermuda preta, né? Fica um look meio que quase monocromático, né? E aí, já dá uma emagrecida também, né? No som de ótica, deu monocromático. Você não precisa, tá? Não tô dizendo que você precisa. Tô falando assim, pra quem quer essa ideia, já fica a dica. Pra mim precisa. Não, você não precisa. Que é isso, o benário. E também para os pés, aí você vê aí a opção de... Olha, gente, achei um luxo. Não, o cara quis chegar no Vale do Pirata. Assim, vai chegar chegando, viu? Muito estilo. A dor vem de verdade. Bom, eu fui falando, fui falando. A gente já mostrou todos os looks? Tem mais um. Então vem pra cá, pode vir, ó. Aí, pra você que quer também dar uma diferenciada. Então, olha que bermuda mais linda. Gente, essa tá o máximo. Essa tá linda, né? E a Blushark se supera a cada ano. Quando eu acho que eu já vi tudo, assim, de moda... Eu guardo a roupa masculina, ela vem e se supera. A opção da camiseta básica, vermelha, com uma bermuda. Nos tons do baile, mas que não obrigatoriamente fica aquela coisa caricata, né? Você tá no clima do baile. Tá super apropriado aí pro baile. E pros pés, um dockside bem estiloso. Olha, esse sapato é muito prático e confortável. Mete o pé, dança o dia todo, a noite toda e tá tudo certo. Bom, vou finalizar aqui, então, com os dois meninos. Pode entrar os dois meninos na tela. Você já viu que já encontra os teus looks, tanto pro verão, quanto pro carnaval, pro dia a dia e pras prévias, na Blushark. Nos endereços que você já conhece. Segue ainda as redes sociais, facebook.com, barra Blushark Man, o Instagram, arroba Blushark Man. Ousa e usa Blushark, marca feita pra você que é descolado e tem atitude. Super beijo pro Leleque, tá, Leleque? Beijo pra ti. Beijo também pro Alexis. Beijo pra Dona Maria. Vocês já escolheram aí, tá, o baile que a gente vai se encontrar. Todo mundo vai, né, gente? Tem que ir, já tem que entrar no clima. E é maravilhoso, né? Então, beijo aí pra toda a equipe da Blushark, que sempre arrasa. Venário, você fugiu.